Música Um dos projetos estratégicos do Exército Brasileiro, a nova família de blindados Guarani, teve sua consolidação com a inauguração da fábrica da Iveco Defesa em Sete Lagoas, Minas Gerais, no dia 13 de junho. O Guarani, o produto, é o primeiro recente grande projeto do Exército. Então, quando nós hoje verificamos na oficialização da inauguração dessa fábrica de defesa, nós vemos que o Brasil está resgatando a sua capacidade de fabricar um blindado. Nós vimos a fábrica é das mais modernas do mundo, sem qualquer ufanismo exagerado, e o se blindado também, na sua categoria, é o que tem de mais avançado que existe por aí. Com o desenvolvimento da família de blindados Guarani, o Exército Brasileiro contribui para o crescimento da indústria nacional e, ao mesmo tempo, garante operacionalidade e mobilidade para a tropa. A fábrica tem capacidade para produzir 200 unidades ano. A Iveco já entregou ao Exército 16 unidades das viaturas Guarani, que passam por testes e avaliações no Centro de Avaliações do Exército, no Rio de Janeiro. A produção das viaturas blindadas é uma parceria entre a Iveco, a FINEP, financiadora de estudos e projetos, órgão vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e o Departamento de Ciência e Tecnologia do Exército. O projeto é feito a partir de concepções oferecidas pelo Exército, requisitos oferecidos pelo Exército. Então, os engenheiros trabalham junto com a empresa em todas as etapas do processo de desenvolvimento, pesquisa de desenvolvimento e acompanham a empresa. Nós temos aqui uma equipe que permanece full-time aqui na Iveco, acompanhando não só os requisitos de desenvolvimento, como também da fabricação. O Guarani é capaz de transportar até 11 militares. Pesa 18 toneladas, tem tração 6x6, motor diesel que também funciona com querosene de aviação, 338 cavalos de potência, transmissão automática e desempenho anfíbio. Tem grande capacidade antibalística e antiminas. Há sistemas de armamento compatíveis com a viatura. Na inauguração da fábrica, as autoridades puderam testar a nova viatura pilotada por uma mulher. O Guarani, que tem capacidade de realizar deslocamentos a grandes distâncias e autonomia de até 600 quilômetros, atinge velocidade máxima de 100 quilômetros por hora. Tecnologia e inovação são itens presentes nesse projeto. Essa viatura tem duas características principais. A primeira é o nível de proteção contra as explosões. É o nível máximo que hoje a tecnologia pode atingir nesse sentido. Nós trouxemos aqui todo o nosso conhecimento para desenvolver e produzir aqui uma viatura que, do ponto de vista da proteção, seja quanto de máximo pode se encontrar no mundo. Do outro lado, a segunda coisa é a eletrônica. Todos os sistemas de bordo estão com um nível de eletrônica que é no padrão do máximo desenvolvimento agora existente no mundo. A comitiva visitou as instalações da fábrica e passou por todo o processo de produção do veículo. Em seguida, pôde assistir à apresentação técnica da família de blindados. Outras informações em nosso portal www.exército.gov.br ou em nossas mídias sociais.